Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dira aqui, e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de introdução à teoria do raio. Hoje a gente vai estudar a aproximação de tempo de trânsito CRM. Já aproveitem para dar o like no vídeo, e para quem não for inscrito no canal, para se inscrever e ativar as notificações. Tem um link também na descrição com o nosso apoia-se. Você pode ser apoiador do canal por apenas R$ 5,00 por mês. Para começar a estudar a aproximação de tempo de trânsito CRM, a gente precisa iniciar pela geometria do arranjo CRM. Ok? Então, aqui eu vou ter um modelo de velocidade constante, eu vou ter X, que é a minha superfície de aquisição, Z é o meu eixo da profundidade. Eu coloco uma fonte na posição XS, e eu vou ter uma outra fonte com receptor na posição XG. Ok? Então, eu posso definir, a partir dessa posição XS e XG, um raio de reflexão que sai de XS, atinge o meu ponto em profundidade C0 chapéu, e reflete, atinge a superfície de aquisição em XG. Então, eu tenho um raio de reflexão XS, C0 chapéu, XG. Também posso definir, nessa minha geometria, outro raio, que a partir de agora a gente vai chamar de raio normal, que sai de X0, um ponto entre XS e XG, atinge C0 chapéu, e retorna pela mesma trajetória, retornando para a superfície de aquisição em X0. Ok? E aí ele atinge essa superfície de aquisição em X0, formando um ângulo beta 0 com a normal a essa superfície de aquisição. Ok? Partindo das implicações dessa geometria, eu vou ter que esta trajetória, que a gente está chamando de raio normal, ela vai ter um comprimento Rnip, e ela vai dividir esse ângulo 2Δ em duas metades, nessa metade Δ e nessa outra metade Δ. Então, esse raio normal, ele vai ser a bissetriz desse ângulo aqui 2Δ. Ok? Então, está aqui definida a nossa geometria do nosso arranjo CRE. Tá? A partir disso, a gente pode estabelecer uma expressão genérica do sobretempo normal do CRE. Vai definir esse sobretempo normal como τ, igual a τ0 mais Δ τ CRE. O que isso significa? O que é o sobretempo normal? Da mesma forma como a gente estuda no NMO, o sobretempo é justamente esse acréscimo no tempo de trânsito, ocasionado pelo afastamento entre a fonte, em XS, e o receptor FG. Porque, se eles estivessem na mesma posição, o meu sobretempo normal seria nulo. E aí, o resultado que eu teria seria o mesmo tempo de trânsito para todo e qualquer fonte, todo e qualquer receptor, justamente porque eles estão na mesma posição. Esse sobretempo normal, ele se deve justamente ao fato de que fonte e receptor estão afastados. Então, eu vou ter um acréscimo no tempo de trânsito, que é justamente a diferença entre esse tempo desse raio de reflexão e o meu raio normal aqui. Esse Δ τ CRE, eu vou definir como Δ τ S, ou seja, o acréscimo de tempo pelo afastamento da fonte, e Δ τ G, que é o acréscimo de tempo pelo afastamento do receptor. Nessa equação 2, no caso da própria geometria, eu posso definir Δ τ Δ XS como X0 menos XS, ou seja, esse afastamento em relação a X0 como essa diferença na X0 menos XS, e o afastamento em relação a XG como XG menos XS. Ok? Então, se eu pegar essa diferença aqui, X0 menos XS, eu vou ter essa distância aqui. É isso que eu chamei de Δ XS. Se eu pegar XG menos X0, eu vou ter essa distância aqui, que é isso que eu chamei de Δ XG. Ok? Aí eu posso explicitar os comprimentos dos raios, os ângulos e o afastamento nessa figura 1, nessa outra figura aqui, que é a figura 2. Então, aqui eu coloquei Δ XS, que é justamente essa diferença, X0 menos XS, Δ XG, que é a diferença entre XG e X0. Ok? E aqui eu explicitei esses comprimentos desse raio, que vai de C0 a S, que é esse comprimento aqui, e o raio que vai de C0 até G, que é esse outro comprimento aqui. Esse comprimento do raio normal continua Rnip. Ok? Para esse nosso modelo de velocidade constante. E eu também posso explicitar estes ângulos aqui, estes ângulos aqui, que estão na frente de C0 capéu S e C0 capéu G. Ok? Esse ângulo aqui em azul é justamente π sobre 2 mais β0. Ok? Dessa mesma forma, o ângulo em vermelho vai ser dado por π sobre 2 menos β0. Por quê? O ângulo de toda essa semicircunferência aqui é π. Se eu cortar essa semicircunferência no meio, eu vou ter cada lado com π sobre 2. Então, aqui eu tenho π sobre 2, aqui desse lado em azul eu tenho π sobre 2 também. Se eu tirar π sobre 2 menos β0 de π sobre 2, eu vou ter justamente esse ângulo em vermelho, π sobre 2 menos β0. Ok? Por que a gente explicitou estes ângulos em azul e em vermelho? Justamente porque para derivar esses comprimentos, C0S e C0G, a gente vai utilizar a lei dos cossinos. Ok? Primeiro vamos definir, redefinir os tempos Δtau S e Δtau G. Δtau S vai ser justamente C0S, ou seja, o comprimento do raio de reflexão que vai de C0 até S, ou seja, da fonte até C0, sobre V0, ou seja, esse comprimento sobre V0 vai ter a dimensão de tempo. Estou dividindo um espaço, um comprimento, pela velocidade do meu modelo hipotético, que é V0, menos C0X0 sobre V0. C0X0 é justamente esse comprimento aqui do raio normal. Ok? Essa diferença entre esse comprimento sobre V0 menos esse comprimento sobre V0 vai me dar justamente o meu Δtau S, a diferença nos tempos de trânsito entre esse raio e esse outro raio aqui. Da mesma forma, eu posso fazer para Δtau G. C0G sobre V0 menos C0X0 sobre V0. Então, eu vou fazer a diferença entre o tempo deste raio aqui menos o tempo deste outro raio aqui. Ou seja, o tempo do raio à direita do raio normal menos o tempo do raio normal. Ok? E assim eu tenho uma definição para Δtau S e Δtau G. Que eu posso substituir de volta aqui na minha expressão do sobretempo normal na CRE. 1, né? Na equação 1 e na equação 2. Ok? Ok? Então, eu posso substituir. Daí, basta com que eu defina estes comprimentos aqui em termos de quantidades que eu já conheço. Fala, galera do canal. A gente vai dar uma pausa agora na demonstração da equação de tempo de trânsito CRE e vai continuar a fazer essa derivação numa segunda parte. Ok? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. e ativar as notificações E ativar as notificações e ativar as notificações e ativar as notificações